Sabe aquela frota de satélites Starlink? Aqueles satélites que estão sendo enviados pela SpaceX, né? Já foram lançados 60 satélites Starlink lá em maio, agora foram lançados mais 60 satélites Starlink. Esses satélites aí fazem parte de uma frota que no futuro até então seriam 12 mil satélites para distribuir internet de banda larga aí para o globo todo, né? Agora a SpaceX fez o pedido de mais 30 mil, né? Para lançar mais 30 mil. Então serão no total, se tudo for aprovado, né? 42 mil satélites Starlink nos céus. Já tinha 60, agora foram lançados mais 60 e por incrível que pareça, esses satélites Starlink, logo que eles são lançados, né? Eles vão pegando altitude conforme os dias vão passando. Então no começo eles são mais fáceis de serem observados. Agora, eles vão... olha lá como que fica quando eles passam no céu. Principalmente agora, né? Que tá recente. Eles vão passar e vão poder ser vistos agora, nesse fim de semana, em São Paulo, tá? Agora eu digo entre os dias 15, 16, 17 e 18 e 19 também vai poder ser visto, tá? Tem um dia em especial aí que vai ser o melhor dia para observação. Eu já vou mostrar para vocês. Esse vídeo que tá mostrando aqui, ó, que vocês estão tendo acesso agora, Olha que coisa linda. Foi filmado por Evan Zucker, lá de San Diego, Califórnia. Foi filmado agora no dia 12 de novembro. Ele acredita que tinha ali uma magnitude aproximada de 2, tá? A magnitude aparente de 2 positivo. Ou seja, tem um brilho suficiente aí. Aqui em São Paulo a gente vai conseguir ter esse mesmo brilho e eles vão passar numa altitude legal aí para todo mundo conseguir observar a olho nu. Você não vai precisar de binóculos nem de telescópio. Você vai conseguir ver essa trilha de satélites ali passando pela cidade de São Paulo, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui as datas e como que vai ser essa observação. Eu vou abrir aqui agora o navegador. Pronto. Aqui já tá configurado, tudo bonitinho, mas eu vou lançar logo em seguida, depois desse vídeo, eu vou lançar um vídeo mostrando para vocês como que faz a configuração lá no site Heavens Above para vocês verem na sua cidade. porque eles podem passar também em outras cidades, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Belo Horizonte ou em qualquer outra cidade de outro país aí, tá? Aqui no caso, eu coloquei como São Paulo capital para fazer observação aqui da cidade de São Paulo, tá? Então, aqui tem uma previsão para os próximos 10 dias. Então, vamos olhar aqui um por um. Aqui é legal que tem a magnitude também aparente que eles vão poder ser vistos e tem uns aqui que chamam a atenção, com uma magnitude bem legal. Vamos ver esse, por exemplo, no dia 15 de novembro agora. Dia 15 de novembro vai cair agora na sexta-feira. Magnitude 5.5. Difícil de ser observado a olho nu, então, se tiver binóculos, é mais fácil. No caso desse, tá? Só que vai passar aqui, ó, muito próximo do horizonte aqui. Então, não é uma data legal para observação, apesar que vai ser possível observar. No dia 16, ou seja, no sábado agora, também a magnitude não está muito boa e também está muito próximo do horizonte. Então, também não é legal de observar. Agora a coisa começa a melhorar. No dia 17 de novembro agora, de 2019, ou seja, no domingo, tem duas passagens que vão poder ser vistas em São Paulo. Tem essa aqui, com a magnitude de 3 ponto... 3 ponto alguma coisinha ali. Tá aqui, ó. Já vai ter uma altitude melhorzinha para a gente conseguir observar, tá? Vai ser as 4 e 17 da manhã que vai surgir ali no horizonte sudoeste. Vai ganhar uma altura legal ali, ó, passando próximo do Cruzeiro do Sul por volta das 4 horas e 20 minutos, tá? Entre 4 e 20 e 4 e 21. Vai estar passando ali próximo do Cruzeiro do Sul. E depois, às 4 e 24, vai se pôr ali essa frota de satélites ali próximo da... Próximo não, né? Vai ser bem ali no horizonte nordeste. Agora, no mesmo dia 17 de novembro, ou seja, domingo, vai ter uma passagem que chama muito a atenção. Olha a magnitude disso. 2 ponto 2 de magnitude. Ou seja, para vocês terem uma ideia, sabe aquelas estrelas que formam as Três Marias? Mintaka, Aonilan e Aonitake. Essas três estrelas, né, das Três Marias ali que formam o cinturão da constelação de Órion, a gente consegue observar facilmente, ganha uma altura muito boa aí nos céus. Aquelas três estrelas, né, que formam as Três Marias, elas têm, né, uma magnitude aparente próximo disso, né? Elas são pouca coisa mais brilhante, tá? Se eu não me engano é 1.8, alguma coisa assim de magnitude aparente. Então, essa magnitude aqui de 2.2 vai ser muito bom de observar. Vai ser pouca coisa menos brilhante, muito pouco menos brilhante do que as Três Marias, tá? Então vai ser praticamente aí próximo do brilho das Três Marias. Vai ser no dia 17 de novembro, para quem estiver em São Paulo, às 18 horas. E aqui, começa às 18 horas e 48 minutos, aí ele vai surgir ali no horizonte noroeste, vai percorrer ali, ele vai passar bem ali, os 60, né, satélites, vão passar ali bem próximo do Zenit, que é o ponto mais alto do céu, ali por volta das 18 horas e 51 minutos, até 18 horas e 52 minutos, tá? Vai ter um brilho muito alto, muito forte mesmo, né? E vai estar se pondo ali a sudeste, às 18h56. Então, fiquem atentos a esse horário. Vocês podem imprimir essa carta celeste, quem estiver em São Paulo, pode imprimir essa carta celeste. Eu já vou ensinar para vocês no próximo vídeo agora, que entra ainda hoje, como que faz para configurar ali a sua cidade, e acessar essas cartas celestes, para ver ali, por exemplo, o satélite Starlink, ou até mesmo outros satélites também, né? Ou então, a Estação Supersão Internacional, né? Quando ela vai passar na sua cidade, quando você vai conseguir observar. Depois também vai ter outra ali no dia 18, e no dia 19, segunda e terça-feira também. Na segunda-feira, deixa eu só confirmar aqui que é 18, vai ser a próxima segunda-feira, também vai ser legal a passagem, vai estar numa magnitude boa aí, para a gente conseguir observar, um brilho bom para a gente conseguir observar essa frota de satélites. Vai passar ali bem na constelação de Órion, antes do amanhecer, né? Por volta das 4h20 da manhã. No dia 19, já na terça-feira, né? Dia 19, isso, terça-feira, vai ter uma passagem ali, mas muito, muito fraca, muito difícil de observar, e também a magnitude não vai estar boa para terça-feira. 4.7, então vai ser difícil, vai ter que estar com o céu muito limpo para conseguir observar. Mas essa aqui é a que chama mais atenção, essa que eu queria chamar a atenção de todo mundo aqui, quem tiver, tomara que esteja com o céu bom lá no dia 17, né? Que vai cair bem no domingo mesmo agora, às 18 horas ali, a partir das 18 horas e 49 minutos. Então, pessoal aí de São Paulo, todo mundo que estiver em São Paulo, 18 horas e 49 minutos do domingo agora, 17 de novembro, magnitude 2.2, ótimo de observar, vai passar ali aquele tremzinho de satélites, tá? A gente vai conseguir observar de uma forma muito, muito bacana mesmo. E vai riscar ali, praticamente vai riscar todo o céu, né? Vai surgir ali no horizonte noroeste, e vai até o horizonte sudeste, percorrendo bem ali, passando bem próximo do Zenit, tá bom? Então, não percam essa oportunidade de observar, quem estiver em São Paulo, observar aí a passagem dos satélites. Starlink, tá? Agora já tem 120 satélites Starlink, lógico, está gerando repercussão isso, né? Porque, imagina se com 60 satélites, agora com mais 60, né? a gente já consegue ver dessa forma. Imagina então no futuro, quando tiver mil, dois mil, cinco mil, dez mil, vinte mil satélites Starlink fazendo isso. Então, isso pode acabar atrapalhando, pode meio que ser uma poluição ali para observar o céu noturno, tá? Como eu disse, esse vídeo da passagem dos satélites Starlink foi gravado pelo Ivan Zucker, lá de San Diego, Califórnia, agora no dia 12 de novembro, e a gente tem que aproveitar esses próximos dias. Por quê? Porque conforme os dias vão passando, esses satélites vão ganhando altitude. Eles vão chegar a mais de 500 quilômetros de altitude, então, eles acabam perdendo esse brilho. Mas não perde completamente, tá? Tanto é que aqueles primeiros satélites Starlink que foram lançados lá em maio, a gente já está em novembro, né? Chegando aí no fim do ano, e a gente ainda consegue observar eles. Só que a magnitude agora varia entre 4 e 7, ou seja, ou a gente consegue ver no limite ali da olho nu, né? Ou então a gente precisa de binóculos. A gente não vai ver dessa forma mais, tá? Então, esses agora, como acabaram de ser lançados, eles ainda não estão numa altitude tão elevada, a gente tem aí uns dias legais aí para conseguir observar eles, tá bom? Então, fica aí a dica, né? Claro, esses satélites Starlink, que apesar de eles terem esse propósito, né? De fornecer internet para todo o globo aí, né? Através de satélite. Mesmo assim, é um assunto aí polêmico, porque imagina no futuro um monte de satélites ali fazendo isso, né? A gente até... Só a SpaceX vai ter mais satélites do que todos os satélites já enviados até hoje, né? Então vai contribuir bastante aí para o lixo espacial futuramente. Mas tá aí, né? Tudo bem, tem esse lado ruim, mas vamos aproveitar aí pelo menos para conseguir observar essa frota aí, esse trenzinho de satélites passando no céu. Eu também vou tentar observar. Vamos torcer para a gente ter céus limpos aqui em São Paulo. E o que vocês acham disso, né? O que vocês acham dessa frota de satélites Starlink? Apesar desse lado visual aí que a gente tem, né? Apesar dessa coisa interessante de observar esse trenzinho de satélites, o que vocês acham desse projeto? Será que é legal mesmo? Será que vale a pena sacrificar aí a observação do céu noturno para fornecer a internet para o globo todo? Será que isso vai dar certo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Siga a gente nas redes sociais. Conheça o nosso site, a nossa loja. Todos os links estão no comentário fixado aqui embaixo, tá bom? Lembrando também que vai ter chuva de meteoros agora. A gente vai ter live de sábado para domingo, chuva de meteoros leônidas. E a gente vai estar aqui acompanhando durante a madrugada, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo novo. Inclusive a gente vai lançar o sorteio dos dois livros agora que a gente ganhou lá da Editora M Books para sortear para vocês, tá certo? Então é isso, um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.